Olá, meus amados! Hoje é o nosso 23º dia juntos na nossa caminhada de quaresma, nas nossas meditações da quaresma com Santo Tomás de Aquino. É muito bom ter a Tua presença aqui, a Tua companhia, para juntos meditarmos neste maravilhoso sacrifício de Cristo por nós. Por mais que a gente pense e se aprofunde nisso, não se esgota. Jamais nós vamos ter compreensão exata do que Jesus fez por nós. E isso faz a gente se sentir muito amado, muito amado mesmo. Eu tenho certeza que esta caminhada da quaresma já tem produzido frutos no Teu coração. Iniciemos juntos o 23º dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciemos pedindo a presença do Divino Espírito Santo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos Vossos fiéis, e acendei neles o fogo do Vosso amor. Enviai o Vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos Vossos fiéis. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da Sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. 23º dia, quinta-feira, depois da terceira semana da quaresma, do terceiro domingo da quaresma. A pregação da Samaritana. A mulher, pois, deixou o seu cântaro e foi à cidade. João 4, 28. Após ter sido instruída por Cristo, a Samaritana fez trabalho de apóstolo. Três coisas podemos sublinhar de suas palavras e atos. Primeira. A devoção que sentia e manifestou dos dois modos seguintes. Movida por intensa devoção, a Samaritana como que se esqueceu da razão pela qual viera a fonte e abandonou água e cântaro. É o que diz o texto. A mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade. Para anunciar a grandeza de Cristo, sem cuidar das necessidades do corpo. Nisso seguiu o exemplo dos apóstolos que, após terem tudo deixado para trás, seguiram o Senhor. Ora, o cântaro significa a concupiscência das coisas do século, com o qual do fundo das trefas, significado pelo poço, isto é, do trato com as coisas terrenas, os homens extraem os prazeres. Portanto, os que abandonam a concupiscência do século por Deus, abandonam o cântaro. B. A intensidade de sua devoção manifesta-se ainda pela multidão daqueles a quem anuncia o Cristo. Pois não foi a um, nem a dois ou três, mas a toda a cidade. Diz o texto. E foi a cidade. Então veja que a Samaritana, ela abandonou o cântaro, ali ficou para trás a vida velha. Ali ficou para trás a concupiscência, os pecados, tudo aquilo que ela fazia de errado. Que ela ia buscar naquele poço, que o fundo do poço significa as trevas, né? Então ali ela deixa para trás aquela vida velha. E ela começa uma nova vida, depois do encontro que ela tem com Jesus. E mais ainda, ela não fica para si. Ela vai e anuncia isso para toda a cidade. Segundo, a qualidade da pregação. E disse aquela gente, vim de ver um homem. Ela convida todos a ver o Cristo. Vim de ver um homem. Ela não diz imediatamente para que viessem ao Cristo, para não dar ocasião de blasfêmia. Ao contrário, começa dizendo coisas que eram críveis e patentes, a saber que era um homem. Ela não diz, crede, e sim, vim de ver. Pois sabiam que se bebessem daquela fonte, vendo-o, experimentariam o mesmo que ela experimentou. Por fim, a samaritana segue o exemplo do verdadeiro pregador. E não chama os homens para si, mas para o Cristo. Ela conhecia as pessoas da cidade dela. E ela sabia que se ela falasse assim, gente, eu encontrei o Salvador, isso daí daria blasfêmia para eles. Então ela fala assim, vem aqui para vocês verem um homem que eu encontrei. E isso causou nas pessoas da cidade dela a vontade de ir até o Cristo, para conhecê-lo. E ela não puxa as pessoas para si, mas ela leva as pessoas para Jesus. Segundo, oferece uma prova da divindade do Cristo ao dizer, que me disse tudo o que eu tenho feito. Ou seja, quantos homens tivera a samaritana. Ela não se envergonha de contar aquilo que lhe é motivo de confusão. Pois a alma abrasada com o fogo divino, não se importa mais com nada terreno. Nem com a glória, nem com a vergonha. Mas apenas com essa chama que nela queima. Então ela fala que ele encontrou, que ele viu os pecados dela. Que ele sabia tudo o que ela estava fazendo. E ela fala isso para convencer as pessoas de irem até ele. C. Conclui confessando a majestade do Cristo ao dizer, Será este porventura o Cristo? Ela não ousou afirmar que era o Cristo, para que não aparentasse ensinar os outros. Temia que, irritados, eles se recusassem a ir ao Cristo. Tampouco o silenciou totalmente. Mas o propôs, sob a forma de pergunta, como se submetesse o seu julgamento ao deles. De fato, este era o meio mais fácil de persuadi-los. Então ela sabia como convencer o povo a ir até Jesus. Mas ela usa de estratégias, porque ela sabia que daquele jeito eles iriam. Terceiro. O fruto de sua pregação. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Por onde se vê que se quisermos ir ao Cristo, devemos também deixar a cidade, isto é, abandonar o amor da concupiscência carnal. Saímos, pois, a ele fora dos arraiais de São Paulo. Hebreus 13, 13. Olha que bonito. Então, São Tomás de Aquino faz aqui uma explicação linda do encontro de Jesus com a Samaritana. E explana pra nós. Você que também quer encontrar Jesus? Então saia da cidade. Saia da tua vida velha. Saia do teu comodismo. E vá até ele. E nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Santo Tomás de Aquino, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vós. Amém. 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 Amém.